Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos É o único e verdadeiro Deus Só Ele opera tudo e todos, Ele está vivo pelos séculos dos séculos Ele não está pregado no crucifixo Invoca-me no dia da angústia e eu te responderei Salmo 103, 3 Ele é o Deus que sara todas as nossas enfermidades É o caminho, a verdade e a vida Ninguém vê a paz se não por mim Eita glória Toda a terra está cheia da glória do Senhor O Espírito da verdade Que o mundo não conhece Não vê e não pode recebê-lo Esse Espírito Santo já foi derramado Jesus falou, quem beber dessa água Nunca terá sede Quem beber dessa água Se fará nele uma fonte Que jogue para a vida eterna Ele é a água da vida Quem tem sede, beba de graça Quem quiser Quem quiser Quem tiver sede Beba de graça da água da vida A água é a palavra de Deus Jesus falou, vocês já estão limpos Pela palavra que eu tenho pregado Aquele que crê em mim Como dizem as escrituras Rios de água viva Fluirão de dentro do teu ser E chorarão para a vida eterna Ahhh 1973 Bom 9 10 11 11 14